O que é que significa este passo na carreira? Um orgulho imenso voltar a esta casa que me viu crescer, que me proporcionou a oportunidade de crescer como jogador, foi aqui que me formei e como tal estou muito feliz por regressar. Poder representar um Sporting Clube Braga a nível europeu também, um Sporting Clube Braga projetado a nível internacional ajuda na altura da decisão também? Também, também pelo facto de conhecer a casa, conhecer as pessoas, conhecer a estrutura que tem o Sporting Clube Braga, neste momento o Braga terceiro grande e como tal é um orgulho imenso e ter essa possibilidade de participar nas competições europeias também pesou, mas o fundamental foi vir para casa. Foi uma época difícil, dura, comprida, muito puxada em termos físicos para os atletas, agora é a altura de descanso, mas aumenta um pouquinho esta ansiedade que volta outra vez a rolar a bola agora que está assinado o compromisso? Sim, sem dúvida, foi um ano desgastante, um ano de enorme dificuldade, mas estou aqui com o bichinho já de voltar a vestir oficialmente a camisola do Sporting Clube Braga, que a mim me diz muito, como eu já disse, e agora é descansar e preparar-me depois bem para regressar em grande. Quando surge essa possibilidade de voltar a vestir essa camisola vermelha branca, o que é que lhe passou pela cabeça? A primeira coisa foi uma alegria imensa e lembro-me, o primeiro instinto que tive foi dizer à minha mulher, e a minha mulher já estou a chorar porque era recíproco, a vontade de vir para cá era a nossa prioridade, surgiu coisas de vários lados, mas a minha prioridade é sempre vir para cá e graças a Deus tudo se concretizou. Agora é para muito trabalho e dedicação. Exato, muito trabalho, muita dedicação, ambição e dar a cara para esta instituição, esta casa que me vive a crescer.